Fala galera, saiu do Rock1967. Hoje é uma segunda parte, sei lá de contas, de coisas que eu aprendi no videogame. E por que vocês estão vendo aqui atrás a tela de age? É simples, porque aqui em cima tem recursos. E eu aprendi com o videogame a organizar a minha vida. É, organizar passo a passo a minha vida. Planejamento. É muito importante, por quê? Você precisa planejar o consumo de carne, de madeira, de minerais, de ouro, população. Você precisa estar sempre organizado. Existem jogos mais complexos de organização de recursos e de itens do que esse. Eu joguei, como era o nome do jogo? Stronghold, que você tinha que deixar a população feliz para ela gerar mais itens mais rápido. E se ela não estivesse feliz, ela ia embora. E quanto mais você fazia coisas para deixá-la feliz, às vezes menos elas pagavam imposto. Então você tinha que ameaçar, deixá-la feliz e cobrar imposto mais caro. Para equilibrar, para entrar muito ouro e muito recurso. Era uma coisa complexa. Mas diz aí, sargento, isso melhora na minha vida? Melhora. Por quê? Um. Geneticamente falando, nós, homens, homens, ainda trazemos geneticamente, lá da idade das cavernas, que nós só podemos fazer uma coisa por vez. Direito. Uma. Por quê? Porque a gente caçava. Caçava, você olha a caça, marca a caça, acompanha a caça, segue a caça, caça vai pra lá, pra lá, pra lá. A gente fica que nem cachorro. Se vem na caça e mata a caça. Ok? Beleza. A mulher não. Ela cuidava do fogo aceso, segurava a criança no colo, fazia comida contra a mão e com o pé ela ainda mexia em alguma coisa. Mulheres conseguem fazer várias atividades. Por quê? Porque elas ficavam abrigadas na caverna. Isso é uma diferença genética que a gente tem atrás da herança genética desde os ancestrais do lado das cavernas. Como a gente hoje não precisa mais disso, mas a gente carrega isso, a gente como homem tem que aprender a ser multitarefa. E aí, tal. Você tem que prestar atenção na guerra, tem que prestar atenção na cidade, tem que prestar atenção na colheita de recursos, na coleta de recursos e na colheita de comida. E você tem que fazer várias coisas. E como homem, você precisa aprender a fazer isso na sua vida. Você precisa aprender a ganhar dinheiro, a gastar o seu dinheiro, a ter tempo livre, a usar o seu tempo livre de melhor forma pra que você consiga fazer tudo que você queira na sua vida. É complicado. Mas isso o videogame me ensinou. Hoje eu tento levar a minha vida a mais organizada possível. Não é bem lá o que eu queria, mas com certeza a gente vai organizando melhor quando a gente aprende a fazer isso. A gente aprende a... Se eu chegar em casa às sete horas da noite e tiver que jogar e fazer alguma coisa, o que eu faço primeiro? Hoje eu tô saindo. Eu tenho que ir na rua e voltar. Tô gravando o vídeo, vou botar ele pra renderizar, vou na rua e volto. Quando eu voltar, eu pego ele renderizado pro YouTube. Tá vendo? Vou organizar o meu tempo de maneira inteligente pra que eu consiga fazer. Se eu fosse só na rua e voltasse, o tempo que eu estaria na rua, a máquina estaria parada. Mas ela não vai estar. Ela vai estar renderizando o vídeo. Eu estou usando inteligentemente o meu tempo. Por quê? Porque eu aprendi no videogame que enquanto eu vou lá fazer alguma coisa no território inimigo, eu deixo alguém aqui recolhendo ou criando um prédio pra fazer um upgrade. Isso é usar a cabeça com inteligência. Passe a usar o que você aprende no videogame na sua vida. Não significa que você vai aprender a matar gente e vai sair por aí atirando nos outros. Isso é ilegal, é errado e você não vai fazer isso. Mas você vai aprender a usar as coisas que você aprende no videogame com inteligência. Aprende a usar a cabeça pra não ficar falando besteira, pra não ficar fazendo ti-ti-ti e mimimi. Aprende a usar a cabeça pra usar as coisas com inteligência. Pra fazer as coisas com inteligência. Ó, entre as orelhas existe muita coisa e não é apenas pra apoiar a chapéu. Sacou? Ó, dois olhos pra ver mais, duas narinas pra sentir mais cheiro, duas orelhas pra escutar mais, uma boca pra falar menos. Já que eu falei muito, tô indo fazer aquelas coisas do YouTube aí que vocês sabem, rede social, essas coisas todas. Beijo pra todos, bom final de semana. Sargento Raquinho 967 e eu fui!